Está preso o homem que, segundo a polícia, matou uma jovem na região centro-sul da capital no ano passado. O crime teria sido cometido por vingança. O Ederson Ramos de Oliveira, de 33 anos, foi preso nesta quinta, em casa. Ele é suspeito de matar com um tiro na cabeça a estudante Brenda Barbosa da Silva, de 21 anos, no Morro do Papagaio, em agosto do ano passado. Segundo a polícia, o homem queria vingar a morte do irmão e tinha como alvo o namorado de Brenda, Caio Márcio da Silva. O Ederson efetuou disparos contra o Caio, mas não conseguiu atingir no primeiro momento. E aí, diante dessas circunstâncias, ele apontou a arma para a cabeça da Brenda e efetuou um disparo, causando a morte dela. Foi o próprio Caio quem ajudou a polícia a identificar o suspeito, após escapar da emboscada. O Ederson, que preferiu ficar calado, vai responder pelo assassinato da jovem e pela tentativa de homicídio contra o namorado dela.